Nesse vídeo, eu e o meu amigo Azor vamos ficar presos em uma caverna aqui no Minecraft. Exatamente, era tipo uma armadilha dentro de uma caverna bizarra. E lá dentro a gente vai encontrar um vilão muito famoso aqui do Minecraft. Comenta aí os vilões mais famosos do Minecraft e vamos ver se vocês aí adivinham qual deles que tava lá dentro. Fica até o final do vídeo pra ver se a gente realmente vai conseguir derrotar ele, fechou? Agora sim, vamos começar. Finalmente, Azor, eu achei um cacto, a gente vai poder fazer cor anti-verde. Beleza, mas peraí. O que foi? Tem cacto amarelo também? Como que cacto amarelo, Azor? Como que vai ter um cacto amarelo? Me explica isso. Não existe não? Não existe não? Cacto amarelo, Azor? É, é um cacto que não tá maduro. No caso, um cacto que tá maduro. Azor, e se a gente fizesse uma coisa? Se a gente inventasse o cacto amarelo e vocês vendendo por aí, será que a gente ia ficar rico? Vá, 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 vá. Cadê? Onde que eu pego o cacto amarelo? Não, não existe, Azor, a gente vai ter que inventar, a gente vai ter que pegar esses cactos verdes aqui e tingir eles de amarelo, porque deve aparecer um cacto de ouro. Não, vai ser um cacto de ouro amarelo. Um cactouro! Cactouro! Meu Deus, eu sou um poço de genialidade, Azor, pode falar. Mas calma, ali, acho que eu achei um corante amarelo lá em cima. Lá em cima não? Lá em cima, eu vi uma florzinha ali, ó. Tá, então vamos, vamos pra lá. Pera, tu vai por aí, não é melhor ir pra... Bom, tudo bem, tu sabe. Eu vou por aqui, ó, vou por aqui, ó. É, eu vou por aqui, Azor, pera aí, porque aí tá muito, tá muita areia, eu não quero ficar sujando tanto meu pé assim, não. Ai, não posso sujar meu pézinho. Azor, 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 Azor. Ah, cheguei aqui, aqui, ó. Tá, Azor, vem cá, volta aqui, Azor. Pera, pera! Eu achei aqui, ó, plantinha amarela aqui, ó. Eu também achei planta amarela, só que... Achou? Eu achei isso aqui. Olha isso aqui. Azor, Azor, o que que é isso, Azor? Olha, quatro, mas é que cinco já aqui, ó. Azor, olha pra cá, Azor. O que foi? Você tá ficando bom. Olha isso, tá vendo? O que é isso? Eu não sei, é uma porta bizarra no meio da floresta, sei lá. Mano, não é a casa do Aerobrine, não, né? A casa do Aerobrine... Será, Azor, que é a casa do Aerobrine? Vamos embora pro outro lado, que a gente não quer confusão aqui, né? Ah, e você vai conseguir dormir, Azor, sem saber o que que tem atrás daquela porta, Azor. Na verdade, vou. Caraca, eu não vou, então eu vou pra lá sem você. Não, 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 tá bom, tá bom. Vamos junto, tá mais perto. Não, Azor, eu não quero ir sozinha, porque daí eu vou ficar sozinha e isso. Ó, eu vou com você, mas... Mas... O que, o que, o que? Tu vai dar na frente. Tá bom, eu... As meninas sempre são as mais corajosas do grupo. É porque eu sou um cavalheiro, é, eu sou um cavalheiro. Com certeza, Azor, com certeza. Toma aqui seu cacto verde aqui, tá? Ah, tá bom. E suas cores amarelas pra você de presente. Tá pronto pra entrar? Tô, não. Quer dizer, tô? Vai. Azor, tu me deixa com medo. Às vezes. Tá, eu vou tentar levantar essa porta sozinha, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Um, dois, treze. Três e... Azor, tu vai ter que me ajudar. Vem. Pode ir. Pega um lado e pega o outro, vai. Mas tá tudo seguro aí? Por que que tu tá tão longe assim, Azor? Não, é que eu pensei, eu tenho escutado minha mãe me chamando, eu tava ali vendo ali. Ah, entendi. A tua mãe no meio da floresta, entendi, Azor. É, por quê? Vai, vai, vai. Pega ali. Um, dois, três e... Vai! Eita. Você ganhou, você conseguiu. Funcionou, funcionou, funcionou. Meu Deus. Porra, boa. E agora? Eu tô... Azor, cuidado. Olha pro chão pra ver se não... Pera, 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 pera. Tu viu, tu viu, vai? Azor, tá preso. A porta tá trancada. A porta tá trancada, Azor. Não, 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 não. Multi, 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 para de brincadeira. Se tiver que ver se pare de brincadeira, né? Tá trancada a porta, a gente ficou preso. Mas que lugar é esse? É... Boa pergunta. Cuidado, olha pro chão pra ver se não tem nenhuma armadilha, Azor. Por favor. Tá, amor, pera aí. Ai, o que? Será que tem cara aqui do lado, não é alguém, não? Oi. Oi, tem alguém aí? Oi, moço. Somos invasores. Pera, pera, vamos fazer com as que nem. Nós somos invasores, vamos invadir a sua propriedade. Alisson, vai que ele acorda. Não, na verdade, nós viemos aqui por engano. A gente veio consertar o cano do banheiro, foi isso que a gente veio fazer. É, o cano do banheiro, né? É isso aí. Credo, o que é isso aqui? Tá, o Azor, esquece, tá? Porque acho que você não acordou até agora, eu acho que ele é uma estátua mesmo. Meu Deus, é água verde, Azor, será que isso é esgoto? Isso que eu ia falar agora, parece água podre. Vai, ele encheira ali, vê se tem cheiro bom. Deixa eu ver, calma. Tem cheiro de razor. Tem cheiro de razor. Tem que ver o quê? Tem cheiro de esgoto, eu falei. Ah, tá, ah, tá. Tem diamante aqui, Malti. O que é isso? Eu caí. Tem um buraco aí, do nada. Que estranho. Que medo, velho. É. Aperte e receba muitos diamantes, Azor. Isso tem uma cara de ser uma armadilha, Azor. Isso tem uma cara de problema, Azor. Só que eu sou otário e eu vou clicar. Não, 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 espera. Espera, espera. Tá, calma, calma, calma. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, aqui tem um diamante também, esse diamante aqui. Pega esse diamante, vamos pegar, né? Pega ali, pega aí. Tá, quem vai clicar primeiro no botão? Porque assim, um tem que clicar... Opa. Um tem que clicar e logo depois o outro clica. Tá, então... Foi você, vai. Ah, legal. Legal, obrigada, Azor. Valeu por essa oportunidade, garotinho. Tá bom. Eu vou apertar o botão, tá pronto? Tô. 3, 2, 1 e... Vai. Ai, pera, 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 pera. Olha aquilo lá. Meu Deus. Tem gente mora, tá pendurado ali, Azor. Tem alguém pendurado ali. Não é a gente. Não, não é, não é a gente. Não é a gente ainda. Que botão é esse? O que esse botão faz? Ele dá pra voltar pro lugar? Eu não sei. Deixa eu ver, clica. Eu tô clicando, não tá acontecendo nada, Azor. Pera, pera, Azor. Azor, eu acho que isso é um parkour. É um parkour. É um parkour. Só que assim, meu jogo tá travando, o teu também? Não, meu Deus, eu gosto de cair. Azor, se a gente morrer, Azor. É, eu quero morrer não. Vai, 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 vai. Ai, Azor, eu quero lavar, Azor. Não, Azor, não. Volta pra cá, Muta, pra cá, Mute. Ah, é pra isso que serve o botão, Azor. Oi, a gente... Nossa, eu achei que ele podia pisar, Mute. Ai, me ajuda aqui. É, já era. A gente perdeu todos os nossos itens. Meu diamante, que eu tinha pegado, não. Pois é, Azor, a gente perdeu os itens, eu perdi meus cápidos. Que problemão. Não, mas agora nós vamos conseguir, porque nós somos vencedores. Meu Deus. Nós somos os incríveis. Eu concordo. Os incríveis parkureiros. Ai, não. Meu Deus, não. Não caiu? Não caiu, Mute. Eu caí de novo, cara. Sobe em cima desse caveirão aqui, ó. Ah, dá pra subir? Tá aqui pra atrapalhar. Vamos jogar ele na lava? Meu Deus, Azor, pera aí, fica aí. Eu sou muito ruim. Tá. Ai, 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 eu tô queimando. Fica aí, Azor. Barra TMP, MP, Azor. Vem cá, deixa eu ficar aqui. Vai, fica aí. Vamos tirar esse cabeçudo aqui? Ótimo, ótimo. Eu vou jogar ele na lava, pra ele morrer. Calma, calma, calma. Vai. Tchau, senhor. Vai, Azor. Tá, um, dois, três, e... Conseguiu? Boa. Consegui. Calma. Ui. Nossa, aqui eu tenho medo. Aqui já tem que ser muito rápido, olha isso. Tem que ser muito, muito rápido, Azor. Tipo, calma. Você tá consigo? Eu vou dar essa ponte aqui, tô nem aí. Calma. Um. Tá, vai. Um. Tá, agora o outro lá. Vai, Azor, Azor. Eu acho que eu tenho uma ideia. Ah, tá, entendi. Calma, deixa eu ir aí. É, volta, quer voltar pra lá? Ótimo, o da frente, ele é cada um. O de lá acho que é um e meio. Não, você pula na olhada. Cai que nem uma batada, Azor. Não tem que pular na hora que ele tiver subido. Tá, 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 vai. Vai, entendi. Vai, entendi, entendi, entendi. Fica aqui, hein. Um, dois, três, e... Ah, eu vou passar. Tem uma escada aqui, a mãe, aqui. Que desastre, Azor. Sério. Você tá onde? Que desastre. Calma aí. Eu tô aqui. Pera, a gente vai conseguir. Dá TP em mim, Azor. Dá TP em mim, seja feliz. E calma aí, agora vai. Agora vai, tá bom? Um, dois, três, e... Calma. Não, não é agora, não é agora. Calma. Não, mas assim, eu sou ruim, que dói. Chega a doer meu coração, Azor. Tão ruim que eu sou. Ó, o problema é aquele segundo ali, ó. Quer dizer, agora eu vou conseguir. Azor, eu confio. Faz pelo time, Azor. Ai... Ah, não, ele não pulou ali, Monty. Não, tá doendo. Pera aí. Nossa, é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. Monty, eu tive uma ideia. Isso aqui dá pra pegar? Dá pra pegar? Mentira, Azor vai burlar o negócio, Azor. Não, você não vai fazer isso, né? Isso aqui tá aqui por algum motivo, tá? Esse, né? Esse parkour é a coisa mais difícil que eu já vi nesse jogo. Juro. Pera, fica parada, Monty. Fica parada aí. Não se mexe, não se mexe. Não, mano, não. Eu vou morrer agora. Agora, agora, agora. Pera, pera, pera. É difícil, né? A vida é muito difícil, Azor. Eu, às vezes, acho que é... Pera, o que eu tô fazendo? Então, eu coloquei ele porque eu sabia que o Cunha Nona lávia ia morrer e eu ia perder. Então, eu coloquei ele nas pressas. Ah, entendi o teu plano, tá. Não sou bobo? Ah! Aqui, boa, peguei um. Azor, e se a gente tentasse conseguir um Ender Pearl? Ai, um caiu, cara. O quê? Coloca aí, coloca aí. Isso, boa, boa. Boa, boa. Isso já ajuda muito, velho. Olha, ó. Um, um. Calma, calma, boa. Tenta você, tenta você. É que meu jogo tá gravado, velho. Aí eu não tô conseguindo... É, meu também tá meio lagadinho. Deixa eu dar espombante aí, calma. Aê, tá. Pera, a gente precisava de pegar mais esse tanque aí, ó. Que aí dá pra ficar tranquilo. Precisava de mais... Ei, calma aí. E se a gente voltar a pegar aquela escada que tá ali, ó. Não vai dar, a gente vai conseguir pegar, Azor. Vai dar ruim. Calma aí. Nossa, aquela caveira que você jogou no... Nossa, é verdade, velho. Nossa, Azor, isso daqui é muito difícil, velho. Vai dar certo, vai dar certo. Agora vai dar certo. Calma. E se a gente desistir? Ai, calma. Hum, caramba. Não, não quero desistir, não. E se a gente voltar atrás e desistir desse negócio, ó. Não, 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 não. Pera, vamos dar um jeito. Eu vou pegar aquela escada que tá ali. Mano! Tá, eu desisto, Azor, eu desisto. Eu vou pegar essa escada que tá aqui, ó. Juro que eu acho que eu desisto, velho. Eu vou dar um jeito. Calma. Eu vou tentar fazer mais vezes esse parkour até eu conseguir. Não, não quero nem saber. Ah, pera. Me dê paciência. Tá, eu tenho um plano. Peraí. Ó, eu tenho um plano. Eu tenho também um. Você precisa ficar parada. Ó, eu vou pular ali, eu vou pegar esse item e tu tem que me puxar muito rápido pra você. Eu tenho melhor, Azor. Qual? Como é que tu conseguiu isso? Com o comando, porque eu não tô mais afim, eu cansei, entendeu? Eu cansei. Vem, Azor, conseguimos. Finge que tá tudo certo. Conseguimos. A gente entrou, o que que tem aqui? Ai, Azor, Azor. Nossa, o que foi? Mano, eu era o Brani. Eu sabia que era o Brani, eu sabia que era o Brani. Mano, eu sabia que era o Brani, eu sabia que era o Brani. Azor, peraí, 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 peraí. Ele tá olhando pra gente. Peraí, 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 peraí. Tô, 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 tô. Peraí, te dei, te dropei, te dropei. Mano. Múlti, eu sabia que era o Brani, Azor. Mano, eu... Ai, ai, peraí. Mano, queira que ele ia fazer? Mano, queira que ele ia fazer? Come a maçã, com a maçã. Meu Deus, me ajuda. Não deixa ele te bater. Ele é muito forte. Ele dá dano e náusea. Ai, 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 ai. Nossa, Maldi! Mas agora eu não... Ah, não, 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 não! A gente te enfei de... Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Joga ele pra lava! Joga ele pra lava! Joga ele pra lava! Nossa! Meu Deus! Comi maçã? Meu Deus! Comi! Comi! Ai! Comi maçã, Maldi! Calma, não deixa ele bater! Não deixa ele bater! Calma! Se ele... Ai! 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 Para! Joga ele na lava! Como que a gente vai jogar ele na lava? Calma! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Comi maçã com a espada aqui, ó! Tá com quase! Tá com quase! Aê! Boa! Boa! Isso! Bate nele! Bate! Bate nele! Bate nele! Vai! Meu Deus! Bate! 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 Ele não morre! Mano, ele não morre de jeito nenhum! Vai! Ele tem que ficar na lava! Não, não, não! Deixa ele fora da lava porque vai que ele dropa alguma coisa! Ai! Calma! 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 É verdade! Cuida! Cuidado, Razor! Nossa senhora! Eu morri! Mentira, velho! Calma! Multi, eu voltei! Cadê meus itens? Tá aqui? Eu tenho aqui! Eu tenho aqui contigo! Ai! Meu Deus! Vou mãe! Vou mãe! Não, não, não! Fude! Razor, vem cá! Volta, volta, volta! Volta, volta! Pera! Ele tá ali nesse caderno... Aqui, ó! Razor, Razor, ó! Toma! Dropei! Dropei aí! Ah! Dropei! Dropei o escudo! Vai, Razor! Tem que faltar pouco, velho! Calma! Bate nele daí! Cuidado, Razor! Não, não! Mano, ele é muito forte, velho! Você tem mais maçã não, né? Calma! Vai! 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 Uma hora vai! Uma hora vai! Uma hora vai! Nossa, ele é muito forte! Ele é muito forte! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Agora já era! Toma! Toma! Que desafio é esse que a gente fez aqui? Mano, eu não sei! A gente tá preso numa caverna bizarra! Calma! Vai! Vai, Razor! Vai, Razor! Cuidado! Cuidado! Ai! Calma! Calma! O salve do vídeo de hoje vai pra Laura! Muito obrigada, Laurinha, por fazer parte da multidão! Valeu pelo seu comentário! E é isso! Um beijo pra você! Agora bora continuar o vídeo! Vai, Mult! Vai, Mult! A gente consegue! Tá quase! Não, ele tem que estar morrendo! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele deve estar perto de morrer! Calma! Caramba, a vida dele deve ser gigante, né? Deve, deve, deve! Caraca! Toma! Toma! Vai, Razor! Não deixa ele te bater, Razor! Senão ele vai te morrer! Ah, você tá me batendo muito! Você tá me batendo muito! Calma, calma, calma! Me protege um pouquinho, me protege um pouquinho! Boa, tô comando ele aqui! Tô comando ele aqui! Ele não tá me tocando! Ele não tá nem me tocando! Ah, me tocou! Droga! Tá, calma! Vai, 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 vai! Caraca, mano! Que difícil! Ele não morre de jeito nenhum! Calma! Eu não para! Eu tô ficando até enjuado aqui! Mas eu tô enxergando! Eu tô não me amando! Corre, corre! Toma! Matei! Razor! Foi! Conseguiu, conseguiu! Ele morreu! O que ele dropou? Nada! Tu pegou alguma coisa? O quê? Procura, Razor, pela sala inteira! Vê se a gente acha alguma coisa, velho! Ele tem que ter dropado alguma coisa, tio! Vê se não tem nada embaixo escondido aqui dessas caveiras também! Eita! Vai ver o que foi! Achei! Aonde? Tava aqui nesse canto, velho! No canto daqui? Ele tava nesse canto! Ah, então ele deve ter dropado antes desse canto! Eu achei aqui, ó! O que a gente tem que colocar, né? É um botão... Tá, vai, vamos lá! Vem! A gente conseguiu sair! A gente conseguiu sair! Vamos, Razor! A gente conseguiu! Caraca! Finalmente, velho! Depois de muito tempo! Agora eu não sei você, mas eu não tô afim de ter nada daqui! É, eu também não quero! Quero diamante nenhum! Eu vou jogar isso aqui agora! Mas cadê o nosso diamante, hein? O nosso diamante também ficou... Razor, olha, vamos só pegar os nossos cactos, entendeu? Fazer o nosso cacto amarelo, que a gente ganha mais! Porque ficar preso em caverna não é minha praia não, viu?